A sombra escura rolava e rastejava, enquanto o olho, pela última vez, via, através da tão misteriosa rodovia, novas esperanças que a foi se transejava. Ó, vasto rastro enelastado, abrupto, túmulo e destastrado, ceia para os termos lançados aos decúbitos e aos protestados. Depois, na vitrine dos túmulos, apresentaram-se alguns números, como etiquetas de roupas e lançamentos, dados como marca e validade, nova mercadoria, velha falsidade, para ser admirada e revendida aos quatro ventos. Valeu! Eu vou ler um programa chamado Solso. Ele tem um exercício, um pouco, um pouco, um pouco, um pouco, um pouco, e a gente vai estimular toda a verdade. Então, vai ser como verdade, solto, e obsessão. Todos, por um mesmo assunto, que é apostar, que é mentira, e de todas as coisas. E é um assunto que eu gostei muito de falar. E, olha, eu sou uma coisa. Obrigado. Não, cara, o sábio. Medurou. É a mesma coisa. É fácil ser falso, como um vigário descalço, à procura do otário, que falar de bom trato, e ser desde o trocado, neste pobre farrado, que, em breve, deitado, irá deleitar-se do pago, e ainda descalço. É conveniente ser falso, quando o sorriso te oprime demora sua alma. Começou a batalha, de quem se entrega primeiro, sem se falar no receio, de demonstrar-se o medo, de perder essa queda de braço, desse gostado de ao lado, enviado e guardado, pelo mais vilmo e matauro, com um laberinto em chamas de nossas meras relações humanas. É como um ser falso. Falso como todo espantário. Falso como um parabéns de aniversário. Falso como nossas bocas fechadas. Falso como as nossas falácias. Falso como a fidelidade perpétua. Falso como a nossa modéstia. Falso como a honestidade e altruísmo. Falso como acreditar em destino. Falso como qualquer rei e menina. Falso como o William Leaf. Falso como quem tudo condena. Falso como este poema. Falso. E não aplaudam só porque o poema acabou, viu? Falso como o William Leaf. Bem, esse aqui é em homenagem a Clarice do Espector. Se chama Clarice e eu. Hoje acordei com uma esperança triste. A esperança do fim. O ciclo eterno. Percebi a alma sutil que emana das coisas. As coisas me olharam. E percebi o seu olhar sorrateiro. E houve a troca. O amor é a sutileza da troca. Não é apenas troca. Quanto mais sutil, maior. Quanto mais rarefeito, mais pesado. Quando a gente se perdeu um do outro. Foi quando a gente se achou. Às vezes parece cínica a lógica do amor. Cingrando nesse sangue. Como um barquinho de papel na roida de rua. De um prédio da CNB8. Pisando nesse mangue. Caçando caranguejos com meu pai. Hoje ouvi fotos antigas. De inestimável amigo que há tempos não vejo. Pois já morreu. Na foto estou eu. Descanso em paz, meu lindo amigo. O título desse é Conquista. E o papel não facilitou. Amassado, rasgado e cansado. Exigiu um ponto final. Com o desprezo do amor. Peso em cruzar os braços. Mas descarado eu sou. E na balada eu. Cruzo as pernas. Faço charme. Posições. E a boca entra aberta. Ofereço fome mais. Eterno dos lugares comuns. Eis que não foi em vão. Assim é quando eu permite. Mais alguns versos. E deixa repousar a pétala. De um antigo sonho meu. Hoje a gente vai continuar aqui. A gente vai estar em alguns poemas. Tem algum limite? A gente vai mostrar mais alguns. E... Antes eu gostaria de falar também sobre a questão de, para algumas pessoas, talvez se interesse em querer saber como funciona mais ou menos esse treino. O lançamento do livro, totalmente independente, né? Tudo no nosso bolso e tal. Nossa ideia com isso, de querer... Porque às vezes as pessoas pensam, porra, é um livro de poesia. Poesia é uma coisa meio... Intrapassada. Não ia ultrapassada. As pessoas... As pessoas falam... Alguém fala... Não é nem banal também, porque... Falaram que ele é poeta. Já ganha um certo trechinho. Mas ao mesmo tempo... Não são poetas. Não sabem qual poesia e tudo mais. E a questão do livro, que a gente quis tanto fazer, para que saísse físico... Primeiramente, claro, né? É para o nosso... Para a gente mesmo. Para ter um livro mesmo, que é uma vontade. Que nem você ter uma banda e pode soltar música só na internet também. Aí você quer ter um CD, quer ter alguma coisa física mais para você. E acaba sendo para os outros também, óbvio. E... Um negócio legal também, sobre a questão da poesia... É que... Apesar disso, de ser um negócio legal, as pessoas respeitarem as poetas e tudo mais... Brasília, por exemplo. Você pergunta um poeta... Essa semana a gente deu entrevista para o Rio Brasileiro, o lançamento do livro aqui hoje. E a repórter, ela estava conversando comigo sobre... Eu botei esse pseudo-cheque, né? Eu falei, não, porque a gente quer trazer esse negócio, porque a gente não quer só almoçar esse livro. A gente pretende incentivar... E que...